Fala aí, pessoal! Beleza? Professor Luiz Fernando aqui na área, o seu professor de História. Vamos iniciar mais uma aula de Resolvendo Questões da Vunesp. Resolvendo Questões da Vunesp. E o assunto de hoje é a luta dos negros. A luta dos negros, galera. Então, não vá embora dessa aula. Fica aqui comigo, deixa like, deixa super like aí, galera, que a gente precisa do apoio de vocês para mais concurseiros saberem que nós existimos aqui, que nós produzimos aulas gratuitas de História resolvendo Questões da Vunesp. Beleza? Então, vamos lá. Olha só. Aqui nós temos Seguindo o Edital, a luta dos negros. Estamos seguindo o Edital. Então, olha só. O quilombo. Primeiro, a gente faz uma leitura da questão. Então, a gente faz um pouquinho de teoria e depois a gente gabarita a questão. Então, essa é a informação, se você está chegando aqui pela primeira vez no nosso canal História para Vencer. Mas vamos que vamos aqui. O quilombo significou uma alternativa concreta à ordem escravista. E por isso, tornou-se um problema real e bastante amedrontador para a sociedade colonial e para as autoridades, que precisavam combatê-lo de modo sistemático. Mas, ao mesmo tempo, o quilombo era parte da sociedade que o reprimia, em função dos diversos vínculos que tinha com os diferentes setores desta. Tais vínculos de natureza muito variada incluíam a criação de toda sorte de relações comerciais, como as populações vizinhas, a formação de redes mais ou menos complexas para obtenção de informações e, como não poderia deixar de ser, o cultivo de um sem número de laços afetivos e amorosos que se entrecruzavam nas periferias urbanas e nas fazendas. Textos da Lilian Schwartz e Heloisa Sterling. Mas vamos lá. Os quilombos existentes no Brasil colonial podem ser caracterizados como espaços de permanência provisória a que os fugitivos recorriam até que conseguissem a alforria ou pudessem escapar para os países vizinhos onde a escravidão já havia sido abolida. Alforria é liberdade, certo? Conseguisse a liberdade. Era um documento que cedia à liberdade dos escravizados. B. Tolerados pelos organismos policiais e repressivos da colônia, pois continham áreas importantes de produção de alimentos que contribuíam para a alimentação dos escravizados. C. Articulados à ordem estabelecida da sociedade colonial, pois resultavam da lógica do escravismo e, ao mesmo tempo, mantinham conexões regulares com comunidades e cidades próximas. Será que isso aqui está de acordo com o texto base? E a letra D. Refúgio que conseguiam sustentar-se e garantir a sobrevivência daqueles que neles se abrigavam a partir da autossuficiência econômica e do completo isolamento. Na letra E, de extrema violência, cujos moradores sofriam tanto com os ataques sistemáticos de bandeirantes quanto à tirania dos chefes que produziam internamente a lógica escravista da sociedade. Então, uma questão mais robusta da BUNESP, mas vejam que essa questão você vai ter que buscar a resposta no texto base. Os quilombos existentes no Brasil colonial podem ser caracterizados como espaços, certo? Então, vamos que vamos aqui para as informações mais factuais, digamos assim. Trabalho escravo e resistência na colônia. A maioria dos escravos desempenhava trabalhos braçais, mas alguns realizavam atividades artesanais e domésticas. Então, você vai ter o negro da casa grande, o negro da senzala. No século XVI e XVII, muitos negros foram trazidos da África para o trabalho nas lavouras da cana-de-açúcar, coisa que a gente já estudou aqui no canal, História para Vencer, a plantation, a canavieira do século XVI e XVII, o latifúndio, mão de obra escrava, a mão no cultura, a exportação, ok? Então, você vai ter no século XVIII a vinda de mais levas de escravizados para o Brasil na mineração. Muitos escravos são levados para o Rio de Janeiro e Minas Gerais, principalmente os negros sudaneses e os bantos, os sudaneses da África Ocidental, os bantos ali da África Central, certo? Então, você pode observar clicando no link da descrição da playlist de questões resolvidas da VUNESP que a gente tem gravado aqui no canal. Está aí de forma gratuita para você, certo? Então, os escravizados também foram levados para o Centro-Oeste, porque lá em Goiás, no Mato Grosso, foram encontrados também metais preciosos. Também foram levados escravizados para o sul do país, onde eles vão trabalhar na pecuária, ok? Na produção de charque, por exemplo, ok? Vamos ter escravizados, mas com menos importância, digamos assim, na região norte. Na região norte, foi mais utilizado o trabalho escravo indígena e menos o africano, ok? Então, observe o que eu estou falando. Menos escravizados africanos na Amazônia, na região norte, e mais a utilização de trabalho escravo indígena, perfeito? Então, vamos lá. Em todo o território nacional, digamos assim, toda a colônia teve escravidão, certo? De norte a sul, leste a oeste, perfeito? Em algumas regiões, em mais importância e outras menos importância da utilização do trabalho escravo. Mas qual era a forma de resistência dos escravizados? Observe as fugas para os quilombos, principalmente durante a invasão holandesa, os números de quilombos no Brasil aumentaram bastante, abortos, as negras escravizadas faziam abortos, às vezes, até mesmo, segundo historiadores, elas matavam as crianças ao nascerem, porque elas não queriam que a criança passasse por aquilo que ela estava sofrendo. O suicídio também era uma forma de resistência à escravidão. Os furtos, sabotagem aos engenhos, principalmente na produção do açúcar, queimavam os canaviais, formação de quilombos, como já falamos, e as rebeliões contra os seus feitores, contra os senhores de engenho. Então, onde teve escravidão na América Portuguesa? Teve resistência, inclusive, a formação de quilombos. Palmares, galera, não foi o único. Observe aí no mapa que nós tivemos uma grande quantidade de quilombos. Ok? Olha só. Nos quilombos, refugiavam-se os escravos, fugidos, indígenas criminosos e brancos, descendentes de europeus e pobres. Veja que havia ali uma diversidade étnica dentro dos quilombos. Os quilombolas viviam da agricultura, da caça, pesca, pecuária, coleta de frutos e assaltos. E também eles vendiam esses produtos para as comunidades próximas aos quilombos. Então, era uma rede complexa de comércio. Uma rede complexa. Então, a historiadora fala que uma rede, uma conexão bem complexa. Então, assim, tinha ali um fornecedor, o cara ali, uma espécie de, digamos assim, galera, o atravessador. O cara vai para o próximo quilombo, negocia com a produção dos quilombolas e ele vende esses produtos nas cidades. Depois, o dinheiro que ele vendeu, ele pagava ali os africanos. Mas poderia o quê? Comprar armamentos, comprar pólvora, entregar para os quilombolas. Então, era uma questão bem complexa. Sempre ali, nas cidades que ficavam próximas aos quilombos. Mas, principalmente, o quilombo de Palmares. Bom, o quilombo de Palmares foi o maior, com cerca de 20 mil pessoas e mais duradouro. Zumbi foi seu primeiro líder mais conhecido. O quilombo foi dizimado pela expedição do bandeirante paulista Domingos Jorge Velho em 1694. Vamos achar aqui, Palmares, 1650, 1690 e 5, está aqui na legenda, perfeito? Observe aí, na região norte, o de Trombetas, o de Turiaçu, no Maranhão. Olha lá no Rio Grande do Sul, Negro Lucas, do Arroio, quilombo, do Rio Pardo. Show de bola? Então, veja aí a quantidade de quilombos que ocorreram aqui no Brasil, certo? E observem a diversidade étnica, porque não era só negros, tinha brancos também. E vamos para a questão. Então, vamos lá para a questão gabarito dela. Os quilombos existentes no Brasil colonial podem ser caracterizados como espaços... Aí, a letra C. Articulados à ordem estabelecida da sociedade colonial, pois resultavam da lógica do escravismo e, ao mesmo tempo, mantinham conexões regulares com as comunidades e cidades próximas. Então, olha só. O quilombo significou uma alternativa concreta à ordem escravista. Então, o próprio texto base deu informação aqui para a gente chegar na letra C. E, por isso, tornou-se um problema real, bastante amedrontador para a sociedade colonial, para as autoridades que precisavam combatê-lo de modo organizado, sistemático. Mas, ao mesmo tempo, o quilombo era parte da sociedade que o reprimia em função dos diversos vínculos que tinha com diferentes setores desta, ou seja, da sociedade. Tais vínculos de natureza muito variada incluiu a criação de toda sorte e relações comerciais com as populações vizinhas e formação de redes mais ou menos complexas para obtenção de informação e, como não poderia deixar de ser, do cultivo de um sem número de laços afetivos e amorosos que entrecruzavam nas periferias urbanas. Quando ele diz, pois resultava da lógica do escravismo e, ao mesmo tempo, mantive conexões regulares com comunidades e cidades próximas. Beleza? Então, essa informação foi bem rápida, mas não menos importante. Quando a gente for resolvendo questões sobre o Império Brasileiro, nós vamos falar mais e mais sobre a luta dos negros. Perfeito? Pessoal, deixa like aqui no nosso canal, por favor, deixa muito like aí, compartilha essas aulas com seus colegas e avisa aí para o mundo que estamos aqui oferecendo aulas gratuitas de história. Beleza? Brasil aí, forte abraço e até a próxima! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto